Bom, uma questão muito frequente a gente perguntar se o mundo mudou, se a gente vive um estado eterno de conflitos de negociação, se isso é normal, se é uma disfunção, enfim. Eu acho que vale aí a gente fazer uma pequena análise histórica. Se a gente voltar aí uns 40 anos no tempo e olhar um pouco as dimensões da sociedade que a gente vivia, a gente vai perceber que de fato a gente vivia um mundo com muito menos negociação. Então, por exemplo, se eu vivo numa ditadura e não numa democracia, eu tenho muito menos negociação para fazer, eu simplesmente faço. A democracia na sua essência, ela pressupõe eu convencer as pessoas das minhas ideias, eu argumentar, eu me fazer entender. Isso no plano político. Vamos falar um pouquinho do plano social. Um casamento, 40 anos, é diferente. Não era uma relação igual como é hoje, onde você tinha um homem muitas vezes ascendente, com força sobre a sua mulher. E nesse exemplo, a gente também tinha pouca negociação acontecendo. Mesma coisa com os filhos. Os filhos eram educados de uma outra forma. A gente simplesmente dava uma ordem, mandava e estava resolvido. Muito diferente do que a gente vive hoje, onde eu preciso negociar, eu preciso convencer, eu preciso me fazer entender. Então, na família, na política, aí vamos falar um pouquinho da economia. A gente vivia uma era de uma economia com pouca opção, pouca oferta. Então, vou pegar aqui um exemplo. Se na 20 anos, por exemplo, eu tivesse um telefone. Eu tinha uma linha de uma companhia telefônica, que era uma só, era um monopólio. Aí eu ligava para reclamar, sem ter muito o que dizer. Porque eu ia falar o quê? Cancela, vou trocar de operadora. Ou seja, a gente vivia uma era onde o consumidor e as pessoas não tinham muita opção. E aí, ao não ter opção, você não tem negociação e não tem conflito. A empresa simplesmente dizia que seria assim, ponto. Então, se a gente amarrar todo esse contexto, vai ficando claro que a gente entrou numa era, nesse século XXI, onde as relações são relações iguais. Então, as relações de pai e filho, de marido e mulher, as relações políticas, sociais e dentro das empresas. Com relações iguais, eu preciso convencer, eu preciso me fazer entender, eu preciso negociar. Mandar, decretar, são coisas que saem um pouquinho da moda. E aí, naturalmente, a gente conclui que não é uma disfunção da normalidade o conflito. O conflito é algo natural das relações sociais, das relações políticas. O que eu preciso, na verdade, é fazer as pazes com o conflito. E a melhor maneira de fazer as pazes é justamente aprendendo a negociar. A negociação, a gente vai falar mais à frente, ela é um grande conjunto de técnicas que nos auxilia justamente a lidar de uma forma mais saudável com o conflito. Legenda Adriana Zanotto